E ae Dicastec, beleza? Aí ó, acabou de chegar meu PC Assistindo o canal aí do Dicastec Comprei esse PC aqui na Shopinfo É um Ryzer 5 5600G 16GB de memória Um SSD de 240 Agora só falta ligar ele, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dele ligado Valeu Dicastec E ae Dicastec, beleza? Aqui quem fala é o Davi Aí ó, acabou de chegar meu PC Vendo aí os vídeos no seu canal Dicastecs mais Quero agradecer aí ao Dicastecs Ao Dicastecs mais Canal aí ó, abençoado Que vem pra nos ajudar, beleza? Eu peguei aí ó, um Ryzer 5 5600G Na Shopinfo Valeu? É, agora tá lá, tá configurando Valeu, é nóis